Andamos sempre em busca de uma boa história e aqui em Riacho, concelho de Torres Novas, descobrimos uma lenda. E a lenda começa assim. Era uma vez... Era uma vez que um grupo de agricultores, fazendo as suas fainas no campo, com os bois na altura que eram as ferramentas da época, havia tratores, andavam a lavrar e a fazer as cementeiras. A dados os tempos, os bois dizem que se esvelharam, diz a lenda, que com certeza Cuxa Rueco, que era a peça, o arado, que empezou numa laja. Foram tirar essa laja e encontraram uma imagem em tamanho natural, que era a imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo. Como nos Riacho não havia igreja nessa altura, foi levada para a Igreja de Santiago, onde pertencia a aldeia dos Riacho, nessa altura. Essa imagem ainda hoje lá permanece e, em troca, foi dada uma pequena imagem para representar essa que se encontra ainda hoje em Torres Novas, que ficou pertencente a esse grupo de dez agricultores que andavam a trabalhar. O que tem passado de pôr os filhos... De geração em geração? De geração em geração, que ainda hoje se mantém. E que importância é que atribui a esta tradição? Tenho herdado algumas coisas dos meus familiares, para mim é a herança mais valiosa que eu tenho. E há quanto tempo é que perdura esta lenda? Há séculos, há muitos séculos. Será que tem outra versão da lenda do Senhor Jesus dos Labradores? A lenda mais aceita e aquela que realmente hoje é contada e publicada em diversas revistas e livros, é o seu achamento nos Campos de Riacho, no Espargal, onde existe ainda hoje uma quarela, um local que se chama do Senhor Jesus dos Labradores. Esta imagem hoje é quase um ícone utilizada... Está associada. Está associada não só à lenda, mas também à festa da benção do gado, e a Riacho. As pessoas dizem que isto é da lenda, de Riacho, conseguem fazer essa associação.